loja.com não, é isso mesmo, você tava falando certo e se corrigiu ah é, como que era? loja.flowpodcast.com.br ah é, caralho, a loja.com caralho, fala de novo aí que eu não sei falar mais o que, tá ligado, tá, mas rola, tá ligado e tipo, eu quero fazer outras fitas, eu não faço rap também, tá ligado eu faço música eletrônica, vários outros bagulho assim que eu gosto de tá arriscando, tá ligado é que no rap agora o bagulho deu aquela, aí o Yang Buda tá aparecendo, tá ligado mas você é louco, o Yang Buda, bicho, eu já tive tantos nomes, mano que eu peguei e troquei assim, eu falei, não, agora não encarnei esse nome tá ligado, e hoje eu também já nem encarno, mas eu fico com raiva eu falo, mano, se for essa porra, trocar de nome, sei lá como é teu nome, é segredo, as pessoas sabem teu nome? mas tipo assim, eu acho o maior paia, tá ligado assim, tipo, sei lá, mano o que que é maior paia, porra, sei lá você querer trocar de nome, tá ligado e você não poder trocar de nome, mano é, de nome artístico porque o pessoal não vai entender, tá ligado é que você tem que trocar de nome e tá atrelado uma estratégia de... aí que tá, eu não queria nem ter um nome, tá ligado não queria nem que tivesse um nome, sei lá que fosse um símbolo assim, ó, se eu pudesse eu ia fazer um bagulho assim, ó, tá ligado sei lá, mano, tá ligado pode meter essa bronca aqui se foda, ué mas que símbolo que ia ser? sei lá algum bagulho de japonês, só que misturado com Buda então, ia ter que ser um desenho ia ter que ser um desenhinho assim, ó entendi, ó, eu também não posso meter bronca de japonês, porra tá ligado? você, 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 você não... não, também não, também não eu não tô nem fudendo sabe o que que é foda, mano? que tipo, os caras veem nitidamente que eu sou preto, tá ligado? aí tem uns caras que falam assim nossa, Buda, você tem alguma descendência japonesa? aí eu olho pra um maluco assim tenho, mano, tenho tipo, what the fuck? não tem como, parça, você tá tirando o cara veem nitidamente seria foda, seria foda se meu pai fosse o Nobunaga mas não é, mano, tá ligado? mas deve ter uns japonês pretos, não deve ter? tem, tem uns caras que, tipo japonês preto? tem, mano, nossa tem, tem uns caras que é, tipo, da minha cor, assim, ó sério? com a cara de japonês, mano, bagulho nunca vi, cara ah, tem o Kim, o Kim é meio preto, né, cara? não, não, mas uns caras, tipo, real black entendi big black nigga, assim, ó só que, não sei, não sei como, mano não sei como mas é o DNA, né? eu não sou cientista imagina, os caras mas é brabo eu fico imaginando aqui um japonês com um nariz bem característico do preto, tá ligado? eu fico imaginando não, mas o cara não o cara só tem a cor só a cor só a cor e a cara é japonês entendi caralho sim, mano bizarro deve ser da hora, deve ter um modelo, assim, né? tipo, eu sei que não, mas deve ser da hora de repente deve ter sido o pai na tipo, se você for um japonês preto na escola, mas hoje em dia hoje em dia com certeza ele acha um lugar pra ele se encaixar hoje em dia todo mundo consegue se encaixar hoje em dia se você é bem diferentão você se encaixa, tá ligado? você ganha dinheiro com isso eu sei que no Japão por exemplo se você tem um cabelo você é criança tá indo pra escola e o seu cabelo é por exemplo mais claro do que o preto mesmo do japonês os moleques pintam o cabelo pra ficar igual tá ligado? eu sei porque eu tenho um amigo que morou lá há bastante tempo e ele passava por situações escrotas tá ligado? e aí pra ficar eles fazem um esforço pra ficar igual todo mundo